Salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindo ao Kamikaze Game, eu sou o Marcel. Estamos aí para os melhores momentos da guerra entre Queen Walkers e Carnage Gaming. Como podem ver aí, foi uma derrota do Carnage Gaming. Uma bela de uma vitória do Queen Walkers que virou a partida, iniciou perdendo e conseguiu ter estabilidade para virar essa partida. Eu vou mostrar aí os melhores momentos para vocês, todos os PTs. Então bora lá. Vou iniciar aqui com os PTs da galera do Carnage Gaming. O primeiro PT aqui foi do Fabien. PTzinho aqui de Pack Smash. Iniciou com o balãozinho ali às 4 horas, já fez o blimp. Não desarmou nenhuma armadilha, já fez o blimp. É um blimp curto com fúria. Ali ele chama o castelo do clã e já consegue pegar o disseminador. E aí já inicia a Queen Walk ali, já bem próximo. O problema é que os curadores foram para frente. Aí a Tesla acabou atrapalhando. A Tesla acabou focando em uma das curadoras que ele vai perder ali. Usou bem o veneno, já vai garantir também o reizão adversário. Mas tem um unicórnio ali também para dar uma ajuda. Ele tinha soltado uma caçadora ali para garantir o rei adversário. E a Queen Walk continua. É um layout com centro de vila centralizado. É um ataque assim, não tão simples de ser executado. Porque dependendo aqui de como for executado, se as tropas todas rodarem, você acaba não conseguindo pegar o centro de vila. Já que você não tem mais o blimp. Mas ele foi mantendo muito bem aqui a Queen dele. Balãozinho desarmando as armadilhas ali. Soltou o reizão ali também para dar uma direcionada. Porque ele queria que a Queen dele entrasse lá para pegar o centro de vila. Ele tem mais uma quebra de muro ali na mão. Ele já tinha feito aquela quebra lateral. O rei entrou ali. Ele fez um pulo para garantir que a rainha entrasse. Mas o reizão não estava afim de entrar junto não. Ele foi lá dar um rolê. Infelizmente a TI single focou nele. Ele acaba conseguindo sair do alcance. A Queen foi pegando todas as cabaninhas ali antes de chegar no centro de vila. Ele soltou a fúria bem executada. Centro de vila garantido. Usou o poder do rei. Fez mais uma quebra de muro. Pegou aquela TI single. Soltou o bonde todo das pecas ali nas 9 horas. E acompanhando já solta a campeã para pegar as defesas da lateral. Para manter essas tropas no meio do layout. Enquanto isso a Queen dele está infelizmente sendo focada pela TI single. Perdeu o manto dela. Ele tem um gelo na mão. Mas vocês percebem que ele acaba não gastando para preservar a vida da Queen. Porque não tem necessidade ali. Não tem o que fazer. Se ele usa aquele gelo na TI single ali. A Queen ia continuar batendo no muro. Não ia ter tempo suficiente para quebrar o muro. E pegar a TI. Ia morrer do mesmo jeito. E ele ia desperdiçar um gelo que pode fazer falta para ele no final. Então foi interessante ele ter essa frieza de escolher deixar a Queen dele morrer. E usar esse gelo para uma outra oportunidade ali. Para uma outra necessidade. Se ele tivesse. Que acabou tendo. Aqui no caso ele veio com a campeã para cima da TI. A TI focou rapidamente. E ele acabou congelando. Ainda perdeu o campeã para a TI. Porque os esqueletinhos subiram. Mas mesmo assim finalizou a base. Então foi um belo de um ataque do Fabien. Temos mais um PTzinho aqui. Que foi do Anonymous. O PT do Anonymous aqui foi um Queen Walk Hog Miner. Vamos ver onde ele iniciou esse ataque aqui. Ele iniciou a 6. Queen Walk iniciado a 6. Dando direcionamento com Super Goblins. Já soltou o Balão ali porque subiu algumas Teslas. Então ele vai gastando alguns Balões ali para direcionar a Queen dele. Fez a quebra de muro. Vai direcionando a Queen dele. Subiu mais Tesla. Ele solta o Baby Dragon. Vem uma Bomba Preta. Ainda bem que ele tinha muito Balão aqui. Ele escolheu vir com menos Hogs para trazer um pouco mais de Balão. E aí conseguiu dar um belo de um direcionamento. Usou bem ali. A Caçadora aqui foi essencial. Se vocês separarem a Caçadora que tirou o Castelo do Clã e ativou o Castelo para vir para cima da Queen dele. Ali também já ativou os Esqueletinhos do lado do Centro de Vila. Acho que foi até... Não sei se foi a Caçadora que ativou. Se foi a própria Rainha que ativou aqueles Esqueletinhos. Mas só que isso foi muito útil porque ele tem duas bestas batendo na Queen. Se tivesse mais o Centro de Vila batendo. Porque a Queen ativasse o Centro de Vila. Mais o Castelo do Clã junto ia dar muito prejuízo para ele. Ele ia ter que gastar praticamente todos os Feitiços que ele tem ali. Fúrias e Gelos para conseguir manter a Queen dele viva. E aqui ele acabou não tendo que gastar muita coisa. Gastou um Veneno ali para pegar o Castelo do Clã. E uma Fúria na Rainha. Já garantiu. Agora mais uma Fúria na Rainha. Olha, baixou bastante de vida ali por causa do Veneno do CV. Olha, ele vai dando um direcionamento. Aqui tem uma coisa bem diferente. Não sei se foi intencional. Mas ele dá o direcionamento com o Rei. Solta a barraca lá mais próximo das 12. E aí ele faz o drop de Miners, Campeão e Guardião. E fica segurando 7 Hogs na mão. Acho que ele fica esperando um pouco do direcionamento dos Mineiros. Para ver onde ele ia dropar os Hogs. Para ver o que ia faltar talvez de defesa para pegar. Para não ficar nada para trás. Olha lá, usou bem o manto do Guardião. E aí ele viu, ó. Direcionou para cá. Vou soltar aqui, ó. E aí soltou aqui. E sabe que vai vir mais Hogs da barraca dele lá depois. Para dar um reforço naquela outra lateral. Então foi bem interessante esse drop do Anonymous. Não sei se foi planejado ou não. Mas eu acho que foi. E isso trouxe um PT aqui com muita facilidade. Vocês veem que sobrou tropa demais aqui no ataque dele. A Queen viva até o final ali, ó. Feitiços não sobeu mais tropa. Dava para fechar um CV13 ainda. Eu acho. Então PTzão aí. Mais um PT para vocês. E agora bora ver aqui os ataques do vencedor, né. Do ganhador dessa guerra aqui. Que foi o ataque do Klaus. O mito Klaus aí, né. Para variar. Então temos aqui o ataque do Klaus. É um ataque... Mais um ataque de Lalum. Ó, iniciou soltando arqueirinhas ali, ó. Posicionadas lá às 12h e a 1h. Colocou dois balõezinhos aqui no canhão. Já fez uma quebra de molho. Soltou um gigante. Soltou a Queen atrás. Um Baby Dragon na lateral das 3h. Então você vê que ele vai ponteando algumas coisas pela vila aí, né. São algumas coisas que ele faz logo de início. Que são coisas que vão demorar tempo, né. Soltar a arqueirinha no início porque demora bastante tempo para pegar algumas construções. Ele já vai garantindo algumas porcentagens aí, né. A Queen entra bem ali para fazer a limpeza pegar a Queen adversária. Ó, ele já soltou o Reizão lá. Aquele direcionamento que ele está fazendo com as arqueirinhas. Ó o que que resultou. Entrou com o Reizão lá no compartimento da águia. Ele já perdeu a Queen dele, mas levou ao compartimento das 3. Soltou a campeã que deve pegar aquela antiaérea ali. Talvez pegue a estátua do Guardião e aquela TI multi do meio. Eu acho que não pega porque aí vai chamar o Castelo do Clã, né. Ó lá, mas a estátua do Guardião saiu. Ele usou muito bem a invisibilidade, mas a campeã está focada no Castelo do Clã. Eu acho que ele pensou assim, vou usar a invisibilidade em cima das tropas. E a campeã vai continuar batendo na TI. Mas não rolou ali, né. Eu não reparei se pegou a TI junto. O Castelo do Clã era meio troll, ó. Caçadoras com lava, né. Ele puxou bem ali só as caçadoras para o veneno e deixou o lava onde estava. Até porque, não sei se ele já tinha esse pensamento assim, mas se tratando do Klaus, né. Ele falou assim, cara, não adianta eu puxar o lava para o canto porque eu vou usar as caçadoras para pegar a Queen do cara e vai puxar o lava de volta. Ele tem arqueirinha na mão ali. Ele podia ter puxado para o canto se ele quisesse. Mas aí ele deixou lá o lava onde estava, usou as caçadoras para pegar a rainha adversária. E aí o lava foi ficando para trás, mas os lava pups acabam focando nele. Mas olha a quantidade de balão e ele já repou praticamente a base toda. O blimp chega lá no centro de vila e garante. Ele congela, ó. É um blimp antibomba com muito Super Goblin. Então ele garante o centro de vila e olha o mar de balão que o Klaus tem aqui. Ainda uma aceleração e um gelo. Uma aceleração e um gelo ainda para finalizar o ataque dele. Então, brutal o ataque do cara. Ele é muito fora da curva, cara. Muito fora da curva, realmente. Então, PTzão aí. Aí só ficou a limpeza para fazer. Tá lá, PT do Klaus. PT do Stars. Também é outro cara fora da curva, né? Mais um ataque de Pack Smash aqui. Vamos ver para onde que ele iniciou que eu já não lembro mais. É tanto PT, galera, que a gente acaba não guardando, né? Ele guardou ainda um tempo ainda. Vamos acelerar aqui um pouco. Acho que ele estava revisando o que ele ia fazer. Aí iniciou ali, ó. Iniciou com o Arden Walk. Aqui vou acelerar porque o Arden Walk foi um pouco longo. Ele pega, se não me engano, até a TI ali, ó. Ele acabou perdendo rapidamente aqui a coruja. Não sei se foi muito interessante ele ter a coruja aqui, né? Se ia ser um Arden Walk, por que não usar o... Por que não usar o Unicórnio, né? Por que não usar o Unicórnio? Depois ele vai ter que puxar e fazer o Drop com tudo junto mesmo, né? O Unicórnio já fica no bonde ali. Ele usou uma Arqueira porque veio o Esqueleto para cima do Guardião. Ia demorar três dias, né? Para o Guardião pegar todos os Esqueletos. E aí é aquilo lá que eu disse, ó. Fez a quebra de Muro. As Pecas e Rainha para chamar o Guardião ali junto. Soltou os balões para desarmar a armadilha. Blimpzão preparado para pegar ali o Centro de Vila. Bem utilizado a manta do Guardião. E aí já executa o pulo, ó. Para direcionar as tropas para o meio do layout. Porém a Queen rodou. Olha lá, a Queen rodou e o Unicórnio foi para ela. A Queen rodou, o Unicórnio deixou de lado. Aliás, o Unicórnio já estava nela, né? Eu que buguei. O Unicórnio foi junto com ela. Foi uma curadora para ela, né? Ele executou bem aqui os bates em cima do Disseminador. Soltou balõezinhos ali para distrair a Torre do Mago. Acho que tinha um golem de gelo ali também. E aí não soubeu mais muita coisa, né? Ele tem o poder do Rei, da Rainha, da Campeão. Um gelo na mão e não tem nada de base. Você acha que não ia dar PT? É, PT, né? Não tem nem o que fazer. E ainda tinha os bates para ajudar, ó. Então, PTzão aqui do Stars. Se tivesse alguma modificação que eu faria, talvez o Arden Walk lá eu utilizaria o... Utilizaria a Unicórnio junto com o Guardião. Acho que eu não utilizaria a Coruja ali. Ele utiliza a Coruja acho que para dar uma acelerada, eu acho. Mas acabou perdendo ela, não adianta muita coisa, né? O ataque do Yuta aqui foi o ataque que definiu a guerra, né? Foi o último ataque da guerra. É um ataque de Queenwalker Lalum. Então, bora acelerar um pouquinho aqui. Esse foi o último ataque da guerra. Aqui nesse momento era o último ataque do Queenwalkers, mas não era o último da guerra no geral porque o Carnage ainda tinha o último deles. Mas só que se o Queenwalkers desse PT, o Carnage já não tinha como alcançar mais na porcentagem. E foi o que aconteceu, né? O Yuta deu o PT. O Carnage nem conseguiu dar PT no último ataque e acabou 13 a 12 a guerra aí. Mas poderia ter acabado empatado, mas a vitória ia ser do Queenwalkers do mesmo jeito. Ó, ele direcionou bem aqui, né? O Reizão já pegou o compartimento das 9 ali inteiro. Ele pegou uma parte do compartimento das 12 também. Saiu o castelo do clã, ele também já pegou. A Queenwalk dele continua. Uma quebra de muro muito bem executada. Soltou a caçadora e pega o Rei. Aí ele já inicia o drop, ó. Vou até diminuir a velocidade aqui. Já inicia o drop todo. Olha a Queen dele lá, levando tudo ali, né? Da onde que ela entrou. As quebras de muro foram muito bem executadas. Ele congela o centro de vila antes mesmo dele armar, ó. Acaba tendo problema com o Tornado ali que tá bem do lado do CV. Ele solta a fúria ali pra dar uma ajudada nos balões a saírem mais rápido de cima do veneno. Porque o mato do Guardião não vai segurar tanto tempo. Aí os balões saem do veneno. E aí, já não tem mais muita base, ó. Um monte de balão. Ele ainda tinha o balãozão na mão. Tem ainda um gelo na mão. Tem a campeã... Tem a campeã, não. Tem a rainha ainda no Queenwalk dele ali, ó. E, velho. Não tem como segurar essa quantidade de balão. Então, foi isso, galera. Esses ataques aí foram os ataques dos melhores momentos do... Queenwalkers vs Carnage Gaming na NACC, né? Espero que vocês tenham curtido aí. E, infelizmente, tivemos um problema de conexão e não conseguimos fazer na plataforma aí no YouTube, né? A gente conseguiu só fazer lá na roxinha. Essa transmissão aí foi um problema técnico na hora de fazer a transmissão. Mas tô aqui trazendo pra vocês mesmo assim. Não esqueça aí, deixa aquele likezão maroto pra ajudar a gente. É bem trabalhoso fazer esse tipo de coisa assim. Acabei de fazer a transmissão da live, já tô gravando um vídeo. Então, ajuda a gente aí. Compartilha essa live. Deixa aí um... Compartilha esse vídeo. Deixa aí um likezão maroto. Deixa um comentário aí com o que você tá achando do novo momento do canal aí. Do retorno aí do canal mais ativa. E espero que vocês estejam gostando aí. Um abraço, falou, fui!